A CIDADE NO BRASIL A juíza, ela concedeu a reintegração de posse. O que quer dizer isso? Que vai ocorrer o despejo daqui a 15 dias. Calma! Calma, por favor! Eu, com 13 anos, eu fugi do Congo pela roda de avião. A gente já não tá podendo nem cuidar de nós, os brasileiros, e ainda tem que cuidar de refugiados do Congo, dos libaneses e palestinos. A luta é com vocês, não é para vocês. No meu país, se é para a mulher ou o homem pegar na mão, tem que namorar primeiro? Estão dizendo que tem cinco viaturas na foto. O senhor tem uma determinação judicial que tem que ser cumprida no dia... Eu sou refugiado palestino no Brasil. Vocês refugiados brasileiros do Brasil. É hora da gente tá unido. Não podemos desistir nessa hora. Eu sou refugiado palestino no Brasil. 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 Eu sou refugiado palestino no Brasil.